A equipe de transição do novo governo eleito já está em Brasília e as primeiras reuniões para a troca de informações necessárias para o novo mandato presidencial já começaram. Vamos conversar ao vivo então com Glauco de Queiroz, ele traz pra gente os detalhes sobre esse assunto. Glauco, bom dia. Bom dia Renata e bom dia a todos. A mudança de governo começou oficialmente nesta madrugada com a publicação no Diário Oficial da União de uma portaria que nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o cargo especial de coordenador da transição governamental. A legislação dá ao presidente o direito, presidente eleito, o direito de formar uma equipe de transição com 50 cargos. Nesta sexta-feira, integrantes dessa equipe de transição vão visitar o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, onde eles vão começar a trabalhar já na próxima segunda-feira. Na terça-feira está prevista uma reunião para discutir o orçamento para o ano que vem. Mas embora oficialmente a transição tenha começado nesta madrugada, como eu disse no início, já ontem aconteceram reuniões aqui em Brasília com a equipe do atual governo para a troca de informações visando já a formação do governo do novo mandato presidencial. Vamos ver como foi na reportagem. O primeiro dia em Brasília da equipe que coordena a transição do novo governo começou com uma reunião no Senado para discutir o orçamento do ano que vem. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, chefe dessa equipe e seus coordenados, se encontraram com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. Na reunião foi definida uma estratégia para atender as demandas sobre o orçamento de 2023. De comum acordo decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis. A ideia é fechar o texto da emenda constitucional até terça que vem, quando vai ocorrer um novo encontro. O objetivo é garantir o valor do programa de transferência de renda em 600 reais e garantir também a manutenção dos serviços públicos e obras públicas que não podem parar. À tarde, a equipe esteve aqui no Palácio do Planalto para entregar a documentação que formaliza o processo de transição. Os integrantes foram recebidos pelos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Secretaria-Geral, General Eduardo Ramos, além de assessores. A transição já começou, eles estão designando o Centro Cultural do Banco do Brasil e nós deveremos começar a partir de segunda-feira da próxima semana. Depois do encontro no Palácio do Planalto, a equipe do governo eleito foi até o Tribunal de Contas da União. O TCU criou um comitê para acompanhar a transição. Após a reunião, Alckmin falou sobre o encontro que teve nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Reiterou o que disse o ministro Ciro Nogueira e o ministro general Ramos da disposição do governo federal de prestar todas as informações, colaborações, enfim, para que se tenha aí uma transição pautada pelo interesse público. E na manhã desta quinta-feira, membros do atual governo se reuniram com integrantes do tribunal. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia, foram recebidos pelos ministros Bruno Dantas e Antônio Anastasia. A transição do governo atual para o novo governo garante ao presidente eleito o direito de constituir uma equipe com 50 cargos especiais.